Ando devagar Mais forte, mais feliz Quem sabe só levar Certeza de que muito Pouco eu sei Ou nada Sei Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso Amor pra poder Pulsar, é preciso Paz pra poder Sorrir, é preciso A chuva para morrer Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder Pulsar, é preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florear, é preciso a chuva Para florear, é preciso a chuva Para florear, é preciso a chuva Ando devagar Porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua própria história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz E ser feliz